Fala aí galerinha do Youtube, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo! E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês galera um vídeo de NetForSpeed MonsterWanted E vamos lá começar galera, vamos aqui pra uma corrida rápida novamente Vamos pra uma personalizada, circuito, sprint, vamos pra uma de sprint Vamos lá, essa aqui tem 6km, 27, 5, 8, 6, 7, 6, 5 e 9, 5 e 8, 6, 8, 6 e 1, 5 e 5 Vamos pra essa de 5 e 5 galera Nível de tráfego máximo, normal como sempre Os carros, vou pegar o Caimã Clio RX Vamos com o... Subaru não, vamos com o Galardo galera Vamos lá, automático, transmissão Mas então galera, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão assistindo meus vídeos, beleza? Tá deixando joinha, que tá compartilhando no Facebook, curtiu a minha fanpage no Facebook No Twitter também Galera, vou pedir a vocês também agora, vocês tem uma passada nos canais de uns amigos meus aí Que é um grande, uns dois parceiros meus que estão me ajudando agora no Youtube, no caso 3 Que é o canal Alcateia e o canal PBV... É P... Não, é PPV TV2, beleza? Se eu não me engano, esse é os nomes, o link vai tá na descrição Que é pra vocês dar uma olhada, beleza? Eu peço a vocês que vocês vão lá, dê uma joinha, se inscreva no canal deles, beleza galera? Mas então, vamos lá começar essa corrida aqui O carro já saiu cantando pneu... Tá uma maravilha isso daqui Mas vamos lá galera Que lado, que lado... Vamos por esse Apesar que eu poderia ter ido pelo meio, né? Mas agora já era Mas então galera, vocês assistiram o último vídeo de CS O Herói que Virou Mito Se você não assistiu, eu vou deixar na descrição o vídeo Que é pra você ver... Nossa, mano Sai da frente Que é pra vocês verem o vídeo, beleza? Se eu soltar o nitro aqui Senão todo mundo vai me ultrapassar Então, como eu ia dizendo Vou pedir pra vocês dar uma olhada nos canais de um amigo dos meus Que é o PPV TV2 O Alcateia E o Sonolento BR Todos os três links vão estar na descrição, beleza? São canais aí muito legais O Alcateia faz gameplay igual o meu O... PPV PPV TV Faz vídeos tutoriais Faz vídeos de gameplay Faz diversos tipos de vídeos, beleza? São canais aí muito legais Pedir pra vocês darem uma olhada lá Pedir pra você também Curtir a minha página Minha fanpage no Facebook O link vai estar na descrição Você que tem Twitter Me seguir lá no Twitter O link também vai estar na descrição, beleza? Eu vou deixar aí Eu também vou deixar na descrição O link do último vídeo Que é pra vocês verem Beleza, galera? Mas então Vamos lá aqui pra essa corrida, né? Que eu tô com esse cara Que quer me passar de todo jeito Só que eu vou soltar um nitro aqui, ó Olha o pulo, olha o pulo Nossa, mano Vamos lá, vamos lá Galera, ultimamente eu tava procurando novos jogos Pra trazer aqui pra vocês Os vídeos deles Beleza? Aí vocês coloquem aí na preferência Qual o tipo de jogo que vocês preferem Se é jogos de carro ou jogos de tiro Beleza? Aí dependendo da resposta aí de vocês Eu vou Eu vou Trazer pra vocês Os vídeos de outros jogos Ou de tiro ou de carro Vai depender do que vocês colocarem aí, galera Nossa, mano Eu não consegui o barrazer uma curva certa Vamos lá, vamos lá Nossa Já botou a distância, hein Ele tá mó longe Nossa, mano Não consigo fazer uma curva, velho Na moral, galera Eu sou o pior jogador fazendo drift Da história do NetForSpeed Olha o pessoal diz Ah, Vinícius Você só joga no modo médio Galera Vocês tão vendo que no médio Eu já sou ultra mega noob Imagina se eu colocar no difícil Mas vamos lá Tamo na frente Vamos lá Olha o drift do garoto agora, ó Mano, eu bato Não tem como não Pelo amor de Deus, velho Eu sou o pior jogador de NetForSpeed do mundo Meu Deus do céu Nossa Vou dizer uma coisa pra vocês, hein Eu não sirvo pra ser piloto de fuga, não Não sirvo pra ser piloto de nada Pra falar a verdade Motorista, no caso, né Piloto é pra avião ou moto Que galera Eu não consigo fazer uma curva Nossa, mano Olha o pulo agora Vou até quebrar a placa Olha Nossa, mano Não Eu quebro Vem com velocidade E ele passa no buraco que eu criei Mas vamos lá Se tá 83 Nossa, mano Agora eu caí pra quarto lugar Vamos soltar Nitro Era bom que só tivesse reta agora, né Na reta Eu vou bem Mas quando chega a curva Aí eu sou péssimo Se tivesse só reta agora A vitória era garantida Nossa, mano Pelo amor de Deus Será que eu consigo ganhar, galera? Será? Ih, mano É nossa É nossa Não, mano Não, não, não É mentira É mentira que eu bati Eu não posso deixar ele passar Eu não posso deixar Eu não posso Bateu Bateu, galera É nossa vitória É nossa vitória A vitória é nossa A vitória é nossa A vitória é nossa, galera É isso aí, pessoal Aí a foto da vitória Mas então, galera O vídeo de hoje vai ficar por aqui Agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo até o final Se você gostou Deixa um joinha Compartilha no Facebook Twitter Em todas as redes sociais que você quiser Se inscreve no meu canal pra ajudar, beleza? Dá uma passada aí nos canais Que eu vou deixar o link na descrição Que é pra vocês olharem Que são meus amigos, beleza? Tô me ajudando bastante no YouTube Deixa um joinha Pra você que não tem conta no YouTube E quer saber sempre quando vai sair meus vídeos Vai tá aí a minha página do Twitter O link do meu Twitter aí embaixo Pra você me seguir E o do Facebook Beleza, galera? Então, um grande abraço a todos Não se esqueça do joinha e de compartilhar Um grande abraço Falou e partiu!